Quer mais modernidade para sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em Tapes, na Avenida Cisbrasil 754. Com a chegada do outono que ocorre na próxima segunda-feira, as mudanças bruscas na temperatura no sul do Brasil têm pego de surpresa a muitas pessoas. Na última semana do verão, as mínimas variaram entre 11 graus no dia 11 de março e 21,6 graus no dia 12 de março. Já nesta sexta-feira, a mínima foi de 16 graus em Tapes e muitas pessoas tiveram que tirar o casaco do armário. Esse friozinho agora de hoje, para trabalhar, melhora ou não? No dia de hoje? É. Ah, é melhor. O senhor prefere mais o inverno que o verão? Mais o inverno. Mais o inverno? Mais o inverno que o verão. O cara trabalha com vontade, né? Posição. E esse ventinho aí, friozinho, para o serviço, o serviço acaba rendendo mais ou não? Que o verão. É bom ver os dias do cara. O friozinho é... Ele é bom que o cara... No verão, o cara trabalha, mas o cara sente mais. Mas o cara tem que enfrentar o sol, não adianta, né? Pois é. Aproveitando já... O que você está achando esse friozinho hoje, sexta-feira? Parece um pouquinho mais frio já do que o normal, que era o inverno querendo chegar. Está um ar muito gostoso. Muito bom do cara caminhar. O senhor prefere o inverno ou o verão? O verão é muito bom, porque dá para ir para a praia passear. O inverno também... É bom, é bom. É, dá para... O chimarrão já desce mais redondo. Mais gostoso. Vocês estão achando agora de hoje, sexta-feira, ainda em finalzinho de verão, mas o friozinho já chegou mais cedo. Sim, chegou mais cedo, só que assim ainda pode ter mais um verãozinho pela frente ainda, porque eu acho que ainda não terminou totalmente, mas eu já sou meio esfriolenta, já estou de friozinho, né? Geralmente no mês de maio, final de abril, maio, ainda dá um verãozinho, né? Dá para tomar um banho na lagoa ainda. Mas é difícil. Não, mas ainda dá, para nós ainda dá.